Iapó-Atã, mastro firme, rio que corre perene, águas turvas, turbulentas, nascido em cacimba de água cristalina, Iapó-Antã. Iapó-Atã, que anda devagar, que observa a força da mulher. Iapó-Atã, mastro firme, linheiro reto de embarcações, conduzida pela mulher. Iapó-Atã, que siga o curso de água cristalina e que chegue em todos os seus caminhos. A liberdade do lixo, livre da imundície do humano. Que possamos resgatar nossas ancestralidades e misturar com o que é nosso de hoje, respeitando o curso das águas. Iapó-Atã, 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 Iapó-Atã dos Guararapes. Rio perene, rio perene, nascido de água cristalina em cacimba. Iapó-Atã, 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 Iapó-Atã. Iapó-Atã, 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 Iapó-Atã.